É, pessoas! E ontem, ontem e hoje foi dia de comemoração para os novos vereadores do Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre os mais treteiros e amados de São Paulo. Se você quer que eu faça do seu estado, deixe nos comentários qual o ranking que você quer que eu traga. Eu vou trazer aqui nessa lista rapidamente aqueles mais, assim, aparecentes, né? Ou aqueles mais que cativaram a emoção dos eleitores. Vamos lá! Aí, rapaziada! Quem é o mais votado de São Paulo? Lucas Pavanato! Se tornou o mais votado de São Paulo um jovem chamado Lucas Pavanato. É ele com 161 mil votos. E ele é amigo, aqui, ó, do Nicolas Ferreira, apoiador do Marçal e também tem o... Aquele lá, o Anticota, gente, coloca nos comentários aí. Deu branco, né? Ele tá tão desaparecido depois que deu uma derrapada, né, gente? É, ele tá lá também. Gente, vocês sabem o que que é isso aqui? É a suculência de mais de 160 mil votos. Isso aí. Então, ó, terceiro vereador mais votado da história e o vereador mais votado de São Paulo. Pra quem não acreditou? Vai fazer história! Isso aí, fizeram o pé de Pavanato. Vamos pra cima. E uma das bandeiras de sua campanha é acabar com a invasão de portadores de próstata nos banheiros. Não são... Não é minha opinião. Eu tô... Não posso usar palavras aqui. Quantos gêneros existem pra você? Quantos gêneros existem pra mim? Os gêneros necessários pra representar as complexidades de existência na nossa sociedade. Eu não tenho um número pra te dar. Não tenho um número. Então ele quer trazer leis que proíbam o acesso a espaços femininos de portadores de próstata. Um caso que chamou bastante atenção é o projeto que proíbe o uso de banheiros públicos por mulheres trans. A justificativa é que isso protegeria costumes sociais. Mas muitos críticos, incluindo a deputada Duda Salabert, afirmam que isso é uma tentativa de criminalizar a existência de pessoas e pode se tornar impraticável, já que exigiria a verificação do biológico, o que é totalmente inaceitável. Qual você acha que seria a melhor abordagem pra lidar com questões tão delicadas na política? Você me fez uma pergunta no meio da resposta? Sim, eu fiz uma pergunta pra incentivar a reflexão. Acho que eu fui mais clara agora na minha colocação, tá, pessoas? Se eu me identifico psicologicamente como negro, quem é você pra julgar que eu sou branco? Lucas Pavanato, sem dúvidas, é um influenciador de polêmicas, né, gente? Então ele fez muitas visualizações, envolve muitos seguidores porque o perfil dele é combativo. Calma aí, gente, calma aí. Não! Pavanato, eu lembro de você, você pode puxar, eu lembro do Pavanato, novinho, falando que foi forjado na guerra no MBL. Aquilo ali é o seu sofrimento? Qual é o seu sofrimento que você conta? Irmão, naquela época eu tava dormindo na rua pra enfrentar o PT, se fosse preciso. E você tava fazendo o quê? Porque você quer aparecer na política agora, mas ninguém sabe o que você fez. Ninguém sabe o que você fez da vida. O que você fez da vida pra você querer ser vereador, cara? Você não tem a menor qualificação pra ser vereador. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, em modo superficial, o que a imprensa, lembrando que a imprensa é identitária. Mas o que a imprensa fala desse Lucas? Vamos lá. Primeira pesquisa vem. Lucas Pavanato, vereador mais votado em São Paulo, viralizou com vídeos de forjado na guerra. Forjado e... como é que é? Forjado... E briga em podcast. Ah, é verdade. Tem treta. Isso eu acho que eu vi. Eu vi, eu vi, vi. Ele é um que também vai na rua, né, gente? Então... Ah, tá aqui também na foto. Lucas, o vereador é bolsonarista e quer proibir... É, no banheiro. Aí tem a foto dele aqui com o amiguinho dele também, né? Quem é Lucas? Bolsonarista que se tornou vereador e é mais votado. O vereador mais votado. Tá sempre do lado do outro, ó. Acusado de... É, em CPI. Novidade. Lucas Pavanato promete endireitar a cidade. Então, figura polêmica. Vamos para o próximo. Gente, de verdade, eu tô muito emocionada. Eu não tenho palavras, palavras pra agradecer a todo mundo que me deu esse voto de confiança. Que foi na urna, que apertou 20 mil, confirma. Tá todo mundo aqui, os amigos vieram aqui pra casa, minha família. Eu estou na minha casa, porque é com a minha família que eu tenho que comemorar isso. Ana Carolina Oliveira, filho que conquistou a empatia e o coração dos seus eleitores por uma fatalidade que chocou o Brasil com relação à sua filha. Então, ela conquistou o carinho das pessoas através da sua trajetória como mãe. O que diz a imprensa sobre ela? Ana Carolina, mãe de Isabela Nardone, eleita vereadora em São Paulo com a segunda maior votação. Então, ela é a vereadora mais bem votada em São Paulo. Parabéns. Eu vou ficar te acompanhando pra ver, hein? Como é que vai ser essa experiência nova? Não porque as coisas já estavam tomando proporções. A gente não tinha esse relacionamento. Então, era como se assim... Eu falo muito sobre isso. É sobre a minha filha. Eu defendo a minha filha. Eu busco justiça por minha filha. Eles buscam uma defesa. Eles buscam se livrar da pena. É, se livrar da pena. E se livraram, né? E o último contato, inclusive eu vou acabar respondendo, pessoal. Muitas pessoas que me perguntam isso. Alguém da família deles me procurou? Não. Nunca? Nunca me procuraram. Depois desse episódio, nunca mais tive contato com ninguém. Porque em caixinha de perguntas, todo mundo perguntava. Você nunca mais... Não, não tem... Primeiro que eu não tenho o que falar, né? Nem o que perguntar. O que tínhamos a tratar até ela ser enterrada seria isso que a minha mãe falou e aí como vamos fazer. Fico até emocionada porque, além de ter feito uma boa escolha, eu consegui preparar alguém para ocupar esse lugar de vereadora no meu lugar e dar continuidade ao meu trabalho. Alguém em quem eu confio, alguém em quem eu construo uma relação política, íntima, afetuosa, gigantesca. E alguém que eu tenho certeza absoluta que vai representar muitíssimo bem as municidades de São Paulo. Alguém que junto com o meu mandato em Brasília vai ajudar a gente a eleger no segundo turno Guilherme Boulos, prefeito para essa cidade. Nós estamos... Não vou chorar porque eu preciso continuar belíssima até o fim da noite. Alguém está gritando. A gente tem uma trajetória árdua pela frente. Ocupar a política e estar na política não é nem um pouco gostoso, não é nem um pouco saboroso, mas é necessário. É necessário que os nossos corpos saiam dos guetos e ocupe o centro do debate público. É necessário que a gente tenha voz nos parlamentos, municipal, estadual, federal. E se a extrema-direita tem formado novas lideranças, nós desse lado também estamos formando novas lideranças para contra-atacar essa era, essa atmosfera de golpe, de perseguição a comunicar mais. Hoje a Câmara Municipal de São Paulo ganha mais uma... E não é qualquer... Não é qualquer de esquerda, bem preparada, alinhada com a nossa agenda e que vai poder contar comigo do lado dela. E uma das figuras que já foi muito polêmica, que apresentou a Jovem Pan, entrou na política. Que a cubaninha, oportunista... 60.272 votos, ou melhor, 60.272 corações. Aquela ali sabe usar a juventude, a figa, para chegar nos lugares. Ontem, dia 6 de outubro, eu fui eleita vereadora pela maior cidade da América Latina, a melhor cidade do Brasil. 60.000 votos, né? A Zoe Martinez, figura polêmica, bolsonarista, né? Do PL. O que diz a imprensa sobre Zoe? Pegaram, fizeram assim e jogaram dentro do meu comitê. Viva a democracia relativa da esquerdalha! Cheguei aqui no meu comitê de campanha e dou de cara com isso aqui, ó. Tomando meu açaí, terminei de tomar agora, entre uma agenda e outra. Esse perfurado aqui, eu e minha equipe, a gente tinha colocado não colado, tá? Porque eu sei que não pode fazer isso, eu também acho super feio fazer. Mas a gente colocou com fita adesiva, que aí dá pra tirar, entendeu? Não fica uma coisa colada e estragando o patrimônio público, enfim. Tava assim aqui, ó, na frente do meu comitê. Pois bem, os vagabundos esquerdistas pegaram, fizeram assim e jogaram dentro do meu comitê. Viva a democracia, né? Esses lixos defendem a democracia, mas defendem pra eles, pros outros não. Eu sou uma candidata e eu tenho o direito de fazer a minha propaganda política. O perfurado era com o Michele Bolsonaro, com a Soe, e aqui com o presidente Bolsonaro. Mas esses vagabundos arrancaram aqui a cabeça do Bolsonaro. Eu tenho uma péssima notícia pra vocês. 2026 tá chegando e o Bolsonaro vai voltar. E esse ladrão que tá na presidência da república e o candidato de vocês vai sair... Ela foi demitida pela Jovem Pan. Jovem Pan afasta Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe. E a Zoe, ela é conhecida pelas falas dela antes, ó. Então, ela é a cubaninha que não gosta muito de gente preta, né? Ou passa muito pano. E pra eu, o terranço, é que realmente exagera as pessoas. Não é que eu tô aqui, ai, fazendo a sensível, não. É que realmente essa Zoe, ela derrapa. Que é uma maravilha. Oportunista! Teve, eu fui com o neguinho da beija-flor. Ele se colocava como neguinho da beija-flor. Eu não, gente. Me chama de Olivia Osaruti. E se for nessa termo aí de neguinho... Não coloca um diminutivo, não. Porque eu já sou bem grande. Então, coloca negona mesmo. Uma lista aqui de polêmica delas. Entrando, pessoal. Se você for escrever Olivia Osaruti no Google... Você também vai ver uma lista de polêmicas do Osaruti, né, gente? Porque eu tenho o perfil eleitoreiro, né? Dos polêmicos! O negro negro, assim, que na escuridão, a gente só vê... A gente vai... Agora, é com você. Você quer que eu fale da lista do Rio de Janeiro? Quem foi eleito no Rio de Janeiro? Ou de qual estado você quer? Os estados mais mencionados, eu vou estar trazendo a lista aqui. Aí, você que decide. Você que decide, porque eu tô tendo que editar tudo ainda no celular, gente. Mas, pouco a pouco, vamos chegar lá. Por isso que eu conto com o seu apoio. Com o seu apoio, eu quero chegar a 2 mil likes. 2 mil likes nesse vídeo. E me siga também no Instagram. Antes de você seguir esses vereadores, lembre de escrever de centro. Me siga nas minhas redes, porque foram derrubadas. No mesmo período que derrubaram o do Marçal, derrubaram a minha também. Ô, coincidência! Ô, coincidência! Então, no topo dos comentários, você vai estar encontrando o link. Ou, clicando aqui, você vai me seguir. Me siga! Me siga! Tome uma ação. É de graça! E você vai estar dando apoio pra pessoas como eu ter voz! Tá bom? É isso, pessoas. Quero saber a sua opinião em quem você votou. Agora não dá pra contar, né? Quem você já está seguindo no Insta? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vou ficar aguardando as suas sugestões. Tchau, tchau! E até mais!